E veja o ponto da alegria o povo inteiro de paz e fora Santona já está tocando, sofrendo para dançar Batendo o pé, agitando a mão, vamos dançar neste sonho de um ano Batendo o pé, agitando a mão, vamos dançar neste sonho de um ano Acende o fogo, estoura o rojão, todo mundo escuta este barulhão Acende o fogo, estoura o rojão, todo mundo escuta este barulhão Acende o fogo, estoura o rojão